Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande 2019. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje e acompanha comigo. São exemplos de distribuições do Linux, exceto letra A, Ubuntu, letra B, Debian, letra C, Kernel, letra D, Curumim e letra E, Fedora. Bem, pessoal, essa questão é interessante porque ela pede uma dessas da letra ABCD que não é uma distribuição Linux, porque ela diz assim, são distribuições do Linux exceto, então só uma dessas não é distribuição Linux. Vamos entender primeiro por que a resposta da questão é a letra C de Canadá, Kernel. Por que isso, professor? Porque Ubuntu é uma distribuição Linux, Debian também, Curumim também e Fedora. Mas o que significa Kernel que está na letra C de Canadá se não é uma distribuição Linux? Kernel é considerado o núcleo do sistema operacional. Então nós podemos dividir o sistema operacional em várias partes. Uma dessas partes que equivalem à composição de um sistema operacional nós chamamos de Kernel, que é o núcleo, são as informações mais básicas passadas diretamente ao processador. E temos também o Shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. Então o Kernel é o núcleo e o Shell é a parte que forma a interface com o usuário. Sendo assim, Kernel não é uma distribuição do Linux, é apenas o núcleo do sistema operacional Linux. Então, indo um pouquinho mais adiante, o que a gente poderia tirar como conclusão aqui, que significa exatamente a ideia das distribuições? Então olha só o que eu vou dizer para vocês. Uma distribuição Linux é um sistema operacional completo, que inclui, entre outras coisas, o Kernel do Linux e outros softwares de aplicação formando um conjunto. Então o correto não é dizer que o Kernel é uma distribuição. Não, o correto é dizer que o Kernel é o núcleo do sistema operacional e que todas as chamadas distribuições Linux se utilizam deste núcleo, que nós chamamos de Kernel. Então observa, uma distribuição Linux, ela possui o Kernel do Linux, mas o Kernel não é a própria distribuição. Como exemplos de distribuições Linux, nós temos várias. Aqui eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a distribuição Linux Ubuntu, a distribuição Linux Kurumin, citada aí também na questão, a distribuição Linux, vou sair da tela um pouquinho, chamada Mandriva, que é a união de distribuições que já existiam, como a distribuição Mandrake com a conectiva, que gerou a distribuição Mandriva. Temos a distribuição aqui, aparecendo o SUSI ou OpenSUSE, que é uma distribuição também Linux muito famosa. A distribuição Red Hat, o chapéu vermelho, que foi uma das primeiras distribuições que popularizaram o uso do Linux. A Knopix, outro exemplo de distribuição. Gentoo Linux também. Debian, que é uma distribuição Linux também que faz parte lá dos primórdios do Linux, e foi também, assim como a Red Hat, uma das primeiras a popularizarem a utilização do Linux. Fedora também é a distribuição Linux. Então temos várias. Linux Mint. Percebe que, então, aqui, todos esses exemplos eu mostrei. Ubuntu é a distribuição Linux, Debian é a distribuição Linux, Kurumin também é a distribuição Linux e Fedora também. A única que não é kernel, porque kernel é o núcleo das distribuições Linux. Vou repetir. Kernel não é a distribuição. Kernel é o núcleo usado nas diversas distribuições Linux. Ubuntu, Debian, Kurumin e Fedora são distribuições que se utilizam do kernel do Linux, que é o núcleo. Por isso, a resposta aí foi a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!